Fala rapaziada, no vídeo anterior a professora escreve algo no quadro e o nosso prota fica surpreso. Quem fica também surpreso é o Chris que pergunta, o que é isso? Matemática? Bom rapaziada, pelo que parece é uma conta de 29 vezes 27. O resultado é simples né galera, dá 783 né, que eu sei de cabeça, confia. Chris pergunta a professora se ele pode fazer uma pergunta e ela disse que ele pode. Por que precisamos aprender matemática na escola de magia? Eu quero aprender magia. Ah é? E por que você quer aprender magia? Mas isso é óbvio, para me tornar um mago poderoso como você e me tornar um recurso para o reino. Sim, uma ótima resposta. No entanto, para crescer mais forte, você não precisa apenas de mana ou magia. O que é crucial é o conhecimento do mundo. Armado com esse conhecimento, você pode superar suas habilidades inatas. Por exemplo, o que você deve fazer para crescer esta chama? Ah mas isso aí é fácil. Devemos usar mais mana né? Mano, de repente a professora aumenta a labareda e fala que ele está correto, mas... Normalmente, infundimos mais manos para tornar a nossa magia mais poderosa. Mas, e se você ficar sem mana? Você, com o cabelo preso. A menina do cabelo preso, né, diz que se ela ficar sem mana, ela vai procurar ajuda de outro mago. E a professora fala que essa resposta é errada. Bom, essa resposta é uma maneira, mas não é o que ela procura. Mas, outra maneira de crescer uma chama, sem usar mana, é usar o vento. Mano, aí a gente vê ela usando o vento na outra palma da mão e mistura o fogo com o vento, mano. E acaba virando um tornado de fogo, mano. Não sei, não sei como é que não queimou nenhum dos alunos ali, né. O fogo cresce instantaneamente quando encontra o vento. Nosso prota, olha ali, sem graça nenhuma e fala. Nossa, ela está falando sobre combustão. Como ninguém conhece isso. Isto, isto é conhecimento. É também o motivo pelo qual não devemos nos concentrar apenas na mana. E é por isso que você deve adquirir conhecimento. Agora, vamos começar um teste simples. Bom, depois dessa demonstração, todos os alunos ali ficam fazendo o teste, tentando descobrir quanto que é 29 vezes 27. Mas, o tempo acabou. E a professora fala para eles pararem de escrever que ela vai verificar as respostas. A professora fala que três deles tiraram uma pontuação perfeita. O Chris fala que ele mesmo chutou duas perguntas. Dos que tiraram a pontuação perfeita, a primeira é a Serte. O segundo é o Riso. Mano, ela fala do Riso. E olha a cara do Chris, cara. Porque o Chris ficou provocando ele, né. Provocando ele, porque ele chegou atrasado na sala, né. E o cara conseguiu tirar uma nota que parece ser maior do que a dele, né. De repente, o Chris entra em pânico, mano. E pensa. Que? Riso tirou a pontuação perfeita? Esse valentão? Aí o Riso chega para ele e fala. E aí, cara. Você está suando profundamente. Não me diga. Você falhou em tirar a pontuação perfeita? Você é um nobre. Você vem para a aula cedo, como qualquer outro estudante dedicado. Você ainda ficou em sétimo no exame de entrada. Você deveria ser incrível. Disseram que as classificações da turma avançada são atualizadas todo mês, certo? Eu realmente não me importo muito com minha classificação. Mas você... É melhor melhorar seu desempenho a partir de amanhã. Tá vendo, rapaziada? Esse é o preço de bancar o babaca. A professora olha para o fundo e fala. E o último estudante com a pontuação perfeita é... Iurian. Mano, quando ela fala o nome do nosso prota, todos olham para ele. Até com certa surpresa. A princesa, a irmã, a menina das irmãs gêmeas. E o... Cara, acho que... Rick. E até o Chris. O quê? O plebeu? Cara, eu até entendo a surpresa deles, cara. Porque normalmente o plebeu não tem acesso a estudo, né? A educação superior. Mano, até a irmã do prota ficou surpresa, cara. Aí olhou para a cara dele, assim. O quê? Iurian? E o nosso prota com essa cara aqui de bunda, né? Mas ele está ali tranquilo. E pensa. Eu fui vítima da educação particular e rigorosa da Coreia em minha vida passada. Eu posso resolver problemas desse nível de cabeça. Crianças do ensino fundamental ou não, eu brilharei mais do que todos. Eu sou a criança mais inteligente dessa escola. Mano, um aluno aqui até acha impressionante o prota ter tirado uma boa nota, ser um dos três melhores. E Jade, mano. Jade olha para o Iurian e pensa. Eu não vou perder para você, cara. Isso foi apenas um teste simples. Agora, para a recompensa, aí a professora vai com um broche ali na mão em direção aos alunos ali, né? E joga um monte de broche, mano. Quase até umas aranhas voando. Essas são as insígnias das turmas avançadas. Prendam nos seus coletes. Com isso, vocês poderão usar todas as instalações do campus. Por exemplo, uma refeição prêmio servida apenas aos estudantes da turma avançada. E, mano, ralou em comida, cara. A cena corta para esse banquete que deu até fome agora, cara. E está ali o nosso prota e a era, cara. Parece que nunca viram carne na vida, mano. Iurian, esta carne está literalmente derretendo a minha boca. Ser na turma avançada é bom demais. Iurian, eu quero ficar na turma avançada para sempre. Você consegue, era. Você só precisa tirar notas altas. Eu te ajudo se precisar. Mano, e a era olha para... Acho que isso aqui é um peru, né? Olha para essa carne aqui e fala para o seu irmão. Vamos fazer o nosso melhor para continuar tirando boas notas. A cena corta e é nos apresentado aqui um bosque. Parece que isso aqui é um bosque, né? E a professora está reunido de frente com os alunos e fala. Aproveitaram a refeição, crianças? Nossa próxima aula é a caça de bestas. Ao contrário do teste da manhã, essa aula impactará na sua nota. Se vocês desempenharem mal, correm o risco de serem rebaixados. Então, é melhor irem bem. Era, fique ligado, hein? Essa aula conta para as nossas notas, hein? E eu vou ficar em primeiro lugar. O que uma carne não faz, hein? Bom, vocês são apenas do primeiro ano. Vocês ainda são muito jovens para caçar bestas sozinhos. E é por isso que convidei seus maravilhosos veteranos para essa aula. Essa será uma aula conjunta de caça de bestas com eles. Agora, juntem-se aos seus distintos veteranos e vão caçar algumas bestas. E, mano, olha quem a professora trouxe com os veteranos, cara. Aqueles dois moleques lá que estavam enchendo o saco do Proto e da Era. E o Lourinho ainda fala... Oh! Como sentimos falta de vocês, nossos queridos calouros. Lembrem-se de que, nesta aula, o trabalho em equipe é parte da sua avaliação, hein? Então, é importante trabalharmos bem juntos. Mano, nosso Proto está ali, mas está pensando... Maldição, estamos ferrados. A cena corta para uma parte ali do bosque. E, mano, o cara está infernizando o Proto, cara. O Proto e o seu grupo, né? Ele fala... Agora, suas ratazanas arrogantes, é ótimo ver vocês de novo. Eu ouvi dizer que o trabalho em equipe é importante nesses testes. Então, se eu mencionasse o quão pouco cooperativo vocês têm sido, poderia afetar seriamente suas notas, certo? Mas não se preocupem, somos bem rápidos em deixar o passado para trás. Lembrem-se, dependendo de como vocês se comportarem, podemos ser seus anjos ou seus demônios. O Jade fala para o nosso Proto e para a Era que não tem jeito. É melhor eles ouvirem os veteranos por enquanto. Mesmo que eles os maltratassem. Porque Jade precisa ficar na turma avançada de qualquer jeito. Era, se vira para o Jade e fala. Isso vale o mesmo para nós também. Mas, será que eles vão mesmo nos dar boas abelhações se nos comportarmos? Mano, olha a cara desses desgraçados, cara. Eu acho que não, mano. Mas quem está puto aqui é o Prota, cara. Eu olho para eles assim, cara. Esse desgraçado. Não posso deixar eles nos darem mais avaliações. Nosso Prota parece que teve uma ideia e chama eles. Oi? E aí, nossos estimados veteranos. Que tal fazermos uma aposta? Como você ousa um plebeu? Você nem sabe fazer nada. Você é apenas um cara do primeiro ano. Insignificante. Nosso Prota, então, se aproxima deles e fala. Muito bem, então. Deixe-me mostrar a vocês exatamente o que eu posso fazer. Ih, caralho. Será que o Prota vai pegar eles de porrada? Mano, merece mesmo, né? Mano, mesmo assim. Tchau.